Mais uma lâmina para o final de semana, aqui no Super Pão Comprei Mais de São Cristóvão. Lâmina com mais de 70 itens em oferta, com validade de hoje, dia 25 até domingo, dia 27. Vamos aos itens. Farinha de trigo bom prato, 5kg, apenas R$ 13,99 no clube. Maionese suavite, 500g, apenas R$ 13,39 no clube. Detergente e pó homo sanitizante, 2,200g, apenas R$ 25,99 no clube. Cerveja Belco Lata, 350ml, apenas R$ 1,79 no clube. Temos ovos brancos dúzia, apenas R$ 6,29 no clube. Paleta suína com pele, apenas R$ 10,79 no clube. Pernil suíno com pele, apenas R$ 10,79 no clube. Bisteca suína com pele, apenas R$ 11,79 no clube. Bife bovino poço vermelho, apenas R$ 27,99 no clube. Cebola nacional, apenas R$ 2,49 no clube. Batata, apenas R$ 2,99 no clube. Tomate longa-vida, apenas R$ 3,59 no clube. Repolho verde, apenas R$ 1,99 a unidade no clube. Lembrando que a gente parcela a sua compra até 3 vezes no cartão, Visa, Elo, Master e no cartãozinho comprei mais. Indo aqui para a loja, quem não tem o cartão, ainda fazendo o cartão, aprovando na hora, ainda vai ganhar o brinde da loja. A gente preparou a loja a semana toda e para todo mundo vir economizar, estamos esperando a equipe preparada para atender todo mundo. E aí E aí E aí Obrigado.